Olá, você está no canal Modelagem com Natália Cota e hoje eu vou modelar uma camiseta manga longa e de malha. O que eu quero dizer para vocês, eu não vou calcular a elasticidade dela para poder diminuir a porcentagem, não vou fazer isso, porque eu vou construir ele, gente, através do molde base que eu já tenho para todo tipo de roupa, para o inverno, para o verão, para as roupas, para os casacos, para os vestidos, até para o moletão, tudo eu construo através desse molde, tá bom, gente? E quem tem molde base que certinho para o corpo de vocês, na medida tudo certinho, vocês podem ir passo a passo do jeito como eu vou mostrar para vocês e vai dar tudo certo. Nesse molde base, eu vou eliminar os pences e vou deixar só uma pence pequena aqui, porque eu quero mostrar isso para quem tem um busto muito grande, porque por mais que vai ser com uma calculada, porcentagem e tudo, o busto grande, ele dá aquele volume e a trama, assim mesmo, ela deforma um pouquinho. Então, deixando um pouquinho pequena a pence aqui, diminuindo essa pence, encortando essa pence, do jeito como eu vou mostrar para vocês, o busto vai encaixar melhor e a pence, ela não é coisa feia, a pence fica até bonitinho, fica bem encaixado e não vai ter a deformação aqui na área do busto. Então, vamos lá, peço o like de você, se inscreva-se no canal e vamos começar a construir essa blusa. E eu lembrei agora, tem pessoas que perguntam sobre o meu molde base. Eu estou preparando um mini curso, que eu estou vendo que muitas pessoas estão começando a se interessar, então eu estou preparando um mini curso, construção desse molde base para todo o biocopo, um cumprimento bom, não cria aquele papo aqui, nem eu aqui, fica a construção através das fórmulas. Então, eu acho ele também é bom, porque pode construir todo tipo de roupa, não precisa para cada tipo de roupa, um base para o vestido, um base para o casaco, um base para moletão, um base não sei para quê, para isso, para aquilo. Não, esse é o molde base para todo tipo de roupa, tá? Esse mini curso não vai ser muito caro, até porque eu vou precisar dar atenção para vocês, criar um suporte para quem tem pessoas que vai ter dúvida, então eu tenho que entregar o meu tempo para essas pessoas, quem vai fazer pergunta. Mas eu quero dizer para vocês que vai ter um playlist gratuito para todo mundo, o curso total, uns 40, 50 aulas gratuitas, trabalhando com molde, construindo todos os tipos de modelos, tá? E eu tenho certeza, depois de assistir todas essas aulas gratuitas, construindo seu molde base, vocês não vão precisar mais ninguém, vocês vão ver um modelo e construir totalmente sozinho, sem a ajuda de ninguém, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos a mão de obra e construir nossa camiseta. Meninas, quero pedir perdão para vocês, eu comecei a fazer e eu vi que eu estou sem microfone. Eu vou explicar tudo de novo, não modifiquei não. Então, o meu molde base era assim, era assim, azul, tá? Azul. Esse vermelho eu fiz modificação. O que que eu fiz? Eu, do ombro, aqui, esse daí o meu molde base, né, era de azul, Esse aqui é o meu molde base. Esse de vermelho, vermelho eu estou fazendo modificação, quando eu vi que eu tosse o microfone, nossa, corri, refazer tudo de novo. Então, eu baixei aqui no centro da costa, dois centímetros, e aqui do início do ombro, três centímetros, tá? Três, tá? Três centímetros. E aqui, eu estou ignorando a pence, não vai ter pence aqui no ombro. E também, eu não vou tirar esse pence, geralmente, quando eu ignoro o pence, esse volume do pence, dois centímetros, no caso, no meu molde base, é dois centímetros, eu sempre, esse dois tiro aqui. Mas eu não vou tirar ele aqui, porque eu vou manter o meu ombro um pouquinho caído. Como é uma camiseta, né, eu vou deixar bem pouquinho, quase certinho no ombro, tá? E também, eu vou manter ela. Só vou fazer a linha reta. Aqui, olha, fazendo essa aqui, modificação eu estou fazendo, tá? O novo dicote nas costas e fazendo o ombro reto, tá? Pronto. Essa modificação eu fiz. Ignorando o pence aqui, tá? Pode, como o meu molde base, eu já estou preparado com o pence aqui, né, uma costura no meio, né, eu posso fazer a costura no meio, pra mim não incomoda, fica até melhor do que fazer reto. Vocês podem fazer reto mesmo. Daqui, eu unir esses dois pontos, fazer reto. Olha, assim. Fazer reto. Eu vou manter a costura aqui, eu vou fazer o meu molde, costura aqui no meio. Por que a costura no meio? Porque vai ficar menos volume de tecido que vai ter aqui. Eu, particularmente, não gosto muito, por isso eu vou manter a costura aqui afundando um pouco, vai ficar mais acinturada e vai ficar menos volume. Mas quando a gente faz vestido, por exemplo, né, é bom ter uma costura aqui no meio, porque a costura, ela sustenta um pouco a saia e a saia não fica caindo mais, fica com o tempo a parte nas costas meio assim já a saia mole, fica mais comprida e tem que acertar a barra, né. É pra causa disso quando não tenho a costura lá segura, né. Mas nesse caso uma blusa, né. Mas assim mesmo eu quero aqui a costura. Pronto. Aqui. O comprimento eu vou tirar um pouquinho porque o meu quadril, o meu quadril se contar da cintura até o meu quadril 23 centímetros no meu caso porque o meu biocorpo é assim, meu quadril é muito baixo. Mas talvez alguém o molde base o quadril o comprimento já é mais curto, né. Como eu construí o meu molde base eu precisei a altura do meu quadril então a minha blusa já é muito comprida, né. Por isso eu vou manter na verdade. Eu vou manter já, vou fazer barra e ela vai ter ótimo comprimento pra mim. Eu não vou dar margem pra barra por causa do meu quadril muito baixo, tá. E por causa disso a minha blusa já automaticamente é meio compridinha, né. Eu nunca eu nunca faço mais comprimento pra barra eu sempre fico esse comprimento já dobro fica bonito. Pronto. Eu vou deixar ela desse jeito a minhas costas na verdade já está pronta modifiquei aqui cavei 3 centímetros do início do ombro no centro da costa eu baixei 2 centímetros ignorei minha pence e no descontei pence aqui não descontei eu quero o ombro pouquinho caidinho pouco caído até porque uma camiseta ela meio assim é tipo esporte mas de malha né eu vou manter um pouquinho caído tá a frente eu vou fazer o seguinte eu vou fazer a mesma coisa gente tá aqui minha frente é aqui também 3 centímetros fazer desconto 3 centímetros 3 e aqui também eu vou tirar 3 vou fazer reto não posso fazer logo redondo porque quando eu vou cortar vai ter um bico assim tem que ter 2 centímetros reto depois fazer já redondinho aqui né reto porque aqui o centro da frente dobra do tecido né quando vai abrir pra ficar bem redondinho pra não criar o bico pronto mas agora eu vou mostrar pra vocês só recortar agora eu vou verificar o ombro né eu vou cortar essa aqui tá aqui gente tô cortando onde eu modifiquei no meu caso no meu caso meninas eu vou fazer a corte aqui eu quero fazer a corte aqui nas costas porque eu não quero que acumula aqui sobra de tecido aquele papinho eu não quero eu não acho que a costura é coisa feio não fica do mesmo jeito bonito não me incomoda totalmente e aqui eu não vou descontar pence eu vou cortar normal aqui na cava eu sempre afundando também dando folga aqui eu não precisa nada vai ser bom caimento vai ser certinho como é tecido de malha não vou fazer nada na cava assim mesmo eu posso aumentar mais para baixo e vai ser com vestido se no caso eu não tenho esse tecido né mas se não eu ia fazer um vestidinho pode cortar aqui na cintura fazer uma sainha godé avazé meio godé ou continuando assim fazendo o vestido inteiro justinho isso já ao gosto de cada um aqui também ignorei a pence eu vou recortar o pence já vamos trabalhar com transferência pence primeiro eu tenho que recortar eu recorto o decote que eu já decotei aqui vou recortar essa pence eu vou mostrar para você essa transferência da pence e eu vou diminuir ela e cortar um pouco suavizar porque a a roupa é de malha como eu falei no vídeo que a roupa de malha por exemplo quando roupa ou versagem muito larguinha tem direito diminuir a pence se no caso se quer manter a pence um pouquinho pode suavizar a pence e encortar ela até 3 cm só nesse tipo de roupas na roupa justinha a pence ela tem que ter obrigatoriamente a pence inteira ela não pode ser extraída diminuída queria dizer se ela é assim tem que ser assim então é isso o que eu vou fazer agora observe eu vou transferir agora a pence aqui e vamos ver aqui como eu ignorei esta pence e não tirei daqui automaticamente aqui o meu ombro ficou ficou mais estreito primeiro eu vou transferir essa pence para cá essa pence vai ficar aqui tá essa pence vai ficar aqui eu vou transferir ela para cá assim gente para cá e aqui vou fechar ela acertando defeitos tá como a pence foi aberta para cima criou um bico aqui um biquinho só para tirar esse um biquinho só talvez dois milímetros só só para tirar esse bico porque quando a pence se levanta aqui também se levanta fica meio o bicudo só tirar esse de fitinho dois milímetros mais ou menos assim pronto observa agora olha como é tá faltando aqui né essa parte né se eu fechasse essa pence se eu fechasse essa pence o meu ombro teria igual né daria certinho como eu ignorei esse pence eu vou manter porque eu quero ombro um pouquinho caído né por isso eu vou acrescentar pra cá gente eu vou só pegar um papel um pedacinho de papel um pedacinho de papel e vou acrescentar pra cá pra ficar ombro igual coloquei aqui o unir o meu decote pra ficar certinho e aqui também certinho pronto e esse tanto eu vou acrescentar aqui indo reto 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 e fazendo redondinho e recortando pra ficar bem bonitinho vou colar aqui um pouquinho pronto o ombro ficou certinho ombro com ombro agora vamos ver o pence a minha pence é essa daí inteira quem tem busto maior claro era a pence bem grande e não fica muito legal na roupa de malha a grande olha se eu fecho essa pence vai ficar certinho tudo aqui né tá tudo certinho agora eu vou só avisar ela como eu disse na roupa de malha vou repetir de novo na roupa de malha não tem necessidade a pence muito grande posso diminuir pode diminuir até dois e meio centímetros sua pence assim olha colocando papel tá na roupa nesse tipo de roupas modelagem tem pode não tem regra o regra permite fazer esse tipo de de coisa né diminuir a pence e suavizar ela então a minha pence era aqui né tá aqui a minha pence tá essa aqui é minha pence verdadeira né essa é minha pence eu vou diminuir ela mais ou menos dois centímetros né vai ficar uma pence pequena dois centímetros tá dois centímetros tirado aqui esse excesso e também eu posso encortar pra ela não ficar muito comprida eu posso encortar ela também até três centímetros um centímetro dois três do jeito como vocês querem eu vou três centímetros pra mim o suficiente três centímetros tá bom né esse é o meu bico aqui três centímetros vai ficar aqui né então vai secar assim gente muito rápido e fácil de fazer aqui três centímetros aqui o meu bico né do seio e aqui três centímetros em tomar aqui minha nova pence aqui e aqui já a minha nova pence e também eu vou chegar até aqui construindo nova pence pronto gente a minha pence já está pronta vou simplesmente recortar pronto agora o que aconteceu como eu diminui como eu fixei a pence minha pence assim agora aqui vai ter o maior olha eu fechei a minha pence aqui nova linha da minha pence nova pence deixa eu tirar isso aqui atrapalha muito que eu colei né eu fecho a pence vou verificar lateral com lateral e aqui já está sobrando gente ó lateral lateral com lateral fecho minha pence e aqui já está sobrando essa sobra eu tenho que tirar certinho lateral com lateral aqui ok essa aqui essa parte eu tenho que tirar eu vou tirar assim gente ó assim só aqui tá fazendo bem redondinho aqui aqui já não pode mexer aqui proibido mexer porque esse lado precisa porque precisa pregar a manga né pronto recorto fechei ok lateral com lateral aqui bate ombro tudo ok o molde está pronto agora vamos para a manga aqui a minha manga a manga também base óbvio que ela certinho eu não fiz nada aqui nas cavas eu não fiz nada o comprimento meu eu já tenho meu comprimento que eu quero tá agora eu vou eu precisa cadê fita métrica a comprimento da minha manga que eu escolhi essa aqui 59 eu só precisa medir a circunferência do meu braço aqui eu quero que termine a minha manga né eu vou ver a circunferência 20 centímetros tá bom então daqui do centro do essa daí o fio da manga né o centro então daqui do centro pro cada lado eu vou colocar 10 centímetros já que é 20 centímetros então eu vou querer 10 centímetros 10 centímetros pra cá e 10 centímetros pra esse lado tá e agora eu vou pegar minha régua maior e vou unir essas duas partes daqui até o meu ponto 10 tá meu ponto 10 meu ponto 10 tá então daqui e aqui eu vou suavizar um pouquinho aqui desse lado pra ficar bem bonitinho aqui vou suavizar só aqui aqui eu não vou mexer só vou suavizar aqui pronto agora eu vou gente o molde já está pronto eu vou recortar essa manga eu vou recortar num tecido e no outro vídeo eu vou gravar o vídeo com essa blusinha e eu vou mostrar pra vocês como ficou no corpo eu tenho certeza que ela vai ficar ótimo no corpo gente obrigada por estar aqui comigo eu agradeço de coração pelos comentários de vocês por estar comigo até o final do vídeo tchau tchau e até o próximo tchau